Muito bem pessoal, vamos dar início a mais uma aula, muito prazer, meu nome é Danilo Galinari, sou técnico e engenheiro, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a amostragem de solo e os parâmetros avaliados na análise. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão preparados, ó, papel e caneta em mãos, beleza? Bom, nossa equipe tá compartilhando nos nossos grupos e nas nossas redes sociais o acesso a essa aula, então vamos aguardar um pouquinho aí pro pessoal receber o acesso à aula, beleza? Ó, essa aula vai ser rápida, vai ser direta, tranquilo? O meu notebook, eu tô gravando essa aula pelo notebook, né? Às vezes ele dá uma travadinha, tá pessoal? Às vezes a tela, a minha imagem, então o importante aqui é o conteúdo, beleza? Bom, eu já vou falar sobre a aula, hein, ó, vamos lá. Prestem muita atenção aqui, hein? Primeira coisa, o que a gente vai falar? Sobre a amostragem de solo. A gente vai liberar também um acesso a um material exclusivo, a um conteúdo exclusivo aqui nessa aula, beleza? É um conteúdo que a gente já disponibiliza, só que vai ter uns benefícios a mais, um conteúdo extra, beleza? Também vamos apresentar os parâmetros avaliados na análise de solo. Muita gente tem dúvidas sobre quais são os parâmetros avaliados em uma análise de solo. Nessa aula a gente vai apresentar também. E com relação ao certificado, todo mundo já sabe, né? No final da aula a gente libera um código. Esse código você preenche lá no formulário. O formulário fica disponível no nosso grupo de WhatsApp para estar acessando o grupo de WhatsApp segundo o link da descrição, beleza? Na descrição desse vídeo tem um link do grupo de WhatsApp. Você entra nesse grupo de WhatsApp para estar solicitando o seu certificado, beleza? Bom, já vamos dar início aí à aula. Que essa aula, como ela tem muita apresentação aqui, né? Aí eu vou focar bastante nas apresentações da aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Lembrando que essa aula só vai ficar disponível para quem é inscrito no nosso canal, beleza? Se acontecer alguma coisa, se essa aula do nada sumir, provavelmente você não é inscrito aí no nosso canal, beleza? Então se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha nesse vídeo, comenta aqui a cidade de onde você está assistindo essa aula, beleza? Boa noite, boa noite pessoal. Ó, o pessoal da Dari já está aí, já. Quem é que está aí, o Renner ou o Eder? Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários que o Renner ou o Eder vai estar tirando as dúvidas, beleza? Então, ó, vamos lá. Lembrando que o conhecimento que você não tem é o que falta para você alcançar os seus resultados. E o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento para vocês. Estamos fazendo exatamente isso, beleza? E como forma de agradecimento, né, por vocês estarem aqui assistindo as aulas e tudo mais, a gente libera a certificação dessa aula de forma gratuita, beleza? Para isso, entra no nosso grupo de WhatsApp. Para entrar no nosso grupo de WhatsApp, segundo o link da descrição, beleza? Já vamos dar início à aula aqui. Bom, falando sobre a amostragem de solo, né, é um procedimento essencial para obter informações precisas sobre as características. Bom, a seguir, a gente vai apresentar os passos básicos para você realizar uma amostragem de solo adequada, beleza? Ó, papel e caneta em mãos. Quando eu for apresentando os passos aqui, às vezes fica meio confuso, mas se você está anotando cada passo, depois que finalizamos, né, a apresentação de cada passo, você vai ficar de forma mais clara para você, quando você lê exatamente cada passo, beleza? Então, ó, o primeiro passo é o quê? É o planejamento das amostras, da amostragem, né? Você vai definir a área a ser amostrada, né? E você também vai estabelecer um plano considerando os fatores como, primeiro, o tipo da cultura a ser cultivada, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o histórico da área. O terceiro fator é o tamanho da área. E o quarto fator é a variabilidade do solo. Então, são esses os quatro fatores que você precisa colocar no planejamento da amostragem, beleza? Então, no planejamento da amostragem, você vai anotar aí, ó. 1, planejamento da amostragem. Aí você vai colocar 1A, tipos de cultura, 1B, o histórico da cultura, 1C, o tamanho da área e 1D, a variabilidade do solo. Beleza? Então, deixem anotado aí. É importante anotar, viu, pessoal? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Beleza? Então, o primeiro passo é o planejamento da amostragem. O segundo passo é a divisão, é a divisão da área em sub-áreas homogêneas. Você vai identificar áreas dentro do terreno que sejam relativamente homogêneas, em termos de uso, histórico de cultivo, topografia e textura do solo. Você vai dividir o terreno em sub-áreas menores, como você está vendo nessa imagem, para coletar as amostras representativas de cada área. Por exemplo, nessa área da imagem, a gente tem a área número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Você pode verificar, só visualmente dá para ver, né? Que essas áreas, quais são as diferenças dessas áreas. É com relação ao termo de uso, né? Cada área tem o seu uso ali, né? Tem a sua cultura. Por exemplo, na área 5, a gente pode perceber que é uma pastagem, né? Agora, na área 4, na área 3 e na área 2, são cultivos, né? Você está cultivando ali, aparentemente, na área 4, se eu não me engano, é o cultivo da laranja ou do limão, alguma coisa assim. E na área 3 e na área 2, é o cultivo do café. Na área 1 também, tá joia? Ou seja, isso é um exemplo que eu estou falando, tá, pessoal? Então, são variabilidades ali na área, beleza? A topografia, olha só. Por que aqui não deixou a área 1 e a área 4, por exemplo, junto? Por conta da topografia, beleza? Área 2 e a área 3. Por que essas áreas estão separadas? Será que não é por conta da textura do solo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A imagem que a gente tem aqui é um exemplo, tá? Pode ser que na área 1, 2, 3 e 4, tenha, está produzindo, né, o café. Pode ser qualquer outro tipo de cultura, beleza? É um exemplo que a gente tem aqui. Tá joia? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre... Muita gente está perguntando, muita gente pergunta sobre o nosso material completo. Então, ó, vamos lá. A gente está disponibilizando um material completo sobre análise e interpretação de solo, né? Exclusivamente hoje, dia 4, dia 5 e dia 6, né? Hoje, quarta-feira, quinta e sexta, a gente está disponibilizando junto com esse material, conteúdos extras, né? Para produtores e técnicos e também engenheiros, né? Que desejam se especializar nessa área, né? Então, quais os materiais que a gente está disponibilizando a mais, né? Primeiro, material completo sobre o segredo do sucesso agrícola, dominando o pH do solo. Esse material ensina tudo sobre o pH do solo, né? Os fundamentos, os conceitos, tudo que você precisa aprender sobre o pH do solo. Porque o pH, a gente sabe que influencia na produtividade agrícola, beleza? Ciência do solo. Esse material eu gosto muito. Eu já li ele várias vezes. Por quê? Toda vez que eu leio ele, a gente aprende uma coisa nova, né? Uma coisa que a gente não percebeu, né? E tudo mais. Ciência do solo. Conteúdo completo e muito importante. Matéria orgânica do solo, né? Você vai saber, você vai entender todos os fatores e características que regulam a dinâmica em matéria orgânica no solo. Um material completo que eu gosto muito também. E com relação aos adubos, a gente está disponibilizando esse material agronômico, né? Os adubos e as eficiências das adubações. Você vai entender as características presentes em cada fertilizante e a eficiência deles na agricultura, beleza? Um material completo sobre adubos. E um material que eu gosto muito também, que eu sempre estou lendo ele, né? É 30 dias para produzir mais. Aqui, nesse material, você aprende técnicas para aumentar a produtividade da sua lavoura em 30 dias. Se você aplicar todas as técnicas ou algumas técnicas, né? Você vai aumentar a sua produtividade em 30 dias. Não tem erro. Além desses materiais, a gente também vai estar disponibilizando planilhas de recomendação de adubação e calagem e assistência técnica. Vamos imaginar que você clicou no primeiro link da descrição e adquiriu o nosso material de análise de solo. Você vai receber, se eu não me engano, 11 materiais a mais que o material de análise de solo, beleza? Esses são alguns que eu passei para vocês, tá joia? Além desses materiais a mais, desses 11 materiais a mais, você vai receber também planilhas de recomendação de adubação e calagem e assistência técnica. Se mesmo assim você ficou com dúvida, se mesmo assim você ficou com receio ali de como realizar análise de solo e tudo mais, pode ficar tranquilo que a gente presta assistência técnica para vocês, beleza? Então, ó, esses são os materiais que vocês vão receber e também as planilhas de recomendação de adubação e calagem mais assistência técnica, beleza? Para quem adquirir, entre hoje, amanhã e sexta-feira, beleza? Dia 4, 5 e 6. Primeiro link da descrição para você estar acessando todo esse conteúdo, beleza? Ó, valor especial para hoje, tudo bem? Valor especial para hoje, de R$179,90, você vai pagar apenas R$67,00 para estar recebendo todo esse conteúdo, tá joia? O conteúdo a gente disponibiliza no formato online, ou seja, todo esse material você recebe através do seu e-mail, você recebe um e-mail com acesso ao conteúdo, tá joia? Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a nossa equipe vai respondendo, beleza? Primeiro link da descrição, tá? Bom, dando continuidade aqui na aula. Ó, pessoal, eu vou focar bastante nas aulas aqui, tá? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Deixem aí nos comentários também a cidade da onde vocês estão assistindo essa aula, beleza? Bom, terceiro ponto. É a seleção dos pontos de amostragem. Você vai utilizar um método sistemático para selecionar os locais onde as amostras serão coletadas. Ela pode ser feita de forma aleatória ou em padrões como zig-zag em W ou X, beleza? Pelo campo ali, pela sub-área que você determinou. No exemplo aqui, da imagem que nós temos, né? Ela, a pessoa intercalou entre zig-zag e também no formato de W, beleza? No formato de W ali, a pessoa, a gente pode ver, né? Alguns pontos ali que lembra W e o restante em zig-zag. Isso vai depender muito da topografia, né? Daquela área que você determinou, beleza? Bom, o quarto ponto é a profundidade da amostragem. Geralmente, as amostras, elas são coletadas na camada de 0 a 20 centímetros para análises básicas, né? Mas, dependendo do tipo de cultura e das necessidades, as amostras, elas podem ser coletadas em camadas mais profundas, beleza? De 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80. Aí, já entrando um pouquinho mais nas frutíferas, né? Vamos dizer assim, a gente tem de 80 a 100, de 100 a 120, de 120 a 140. Vai depender muito do cultivo, beleza? Mas, geralmente, é de 0 a 20 e de 20 a 40. Esse é a profundidade mais utilizada, beleza? Deixem aí nos comentários a cultura que a nossa equipe responde para vocês, tá bom? A profundidade recomendada, beleza? Deixem aí nos comentários a cultura que a nossa equipe vai respondendo. Bom, com relação à coleta das amostras. Pessoal, vocês vão utilizar equipamentos e ferramentas como pá ou trado, né? A gente também tem a broca, a gente também tem a sonda, beleza? Aonde vocês encontram essas ferramentas? Aonde que eu compro ferramentas para estar realizando a retirada, a coleta das amostras de solo? A gente tem uma loja onde a gente disponibiliza a broca e a sonda, beleza? No terceiro link da descrição, a gente está disponibilizando essa sonda e essa broca. O pessoal utiliza muita broca, porque facilita bastante, né? Você com aquela, sabe aquelas parafusadeiras de bateria? O pessoal utiliza ela para estar realizando ali a coleta das amostras, beleza? Ó, você vai utilizar uma pá, um trado, a broca ou a sonda, né? Para estar coletando as amostras em cada ponto pré-determinado. Logo em sequência, você vai misturar bem as amostras coletadas de cada sub-área, né? Para formar uma mistura composta representativa. Ou seja, se naquela sub-área você realizou 20 coletas, você vai colocar essas 20 coletas em um recipiente e realizar a homogenização, né? Você vai misturar bem essa amostra, beleza? Bom, identificação e rotulagem. Eu acho que no nosso site, na nossa loja, até um tempo atrás a gente tinha disponível, né? A embalagem para você colocar a amostra de solo, beleza? Verifica na nossa loja lá, clica no terceiro link da descrição para ver se tem. Beleza? A embalagem para você colocar a amostra de solo, para você fazer a identificação, tudo certinho. Tudo bem? Então, ó, existe um... Precisa ser, né? Uma embalagem mais reforçada, uma embalagem própria para esse tipo de amostra, né? Que ela tenha sido ali preparada, né? Para receber o solo, tá joia? Então, na nossa loja, verifica lá se tem disponível. Às vezes, não tem disponível. Aí você já coloca no carrinho, né? A embalagem para você colocar a amostra de solo, a broca ou a sonda, beleza? Temos vários equipamentos e ferramentas para solo, desenvolvidas para solo em nossa loja. Tá joia? Bom, com relação à identificação e rotulagem, é crucial identificar claramente cada amostra, atribuindo ali as informações como localização, profundidade e outros dados relevantes ali, né? E você vai rotular adequadamente para evitar confusões durante o envio ao laboratório. No material que a gente está disponibilizando no primeiro link da descrição, a gente ensina e explica tudo isso de forma detalhada, beleza? Bom, com relação ao armazenamento e transporte, que é o próximo passo, né? Você vai armazenar as amostras em um recipiente limpo e emérticos, né? Para preservar as suas características, né? Evitar ali a contaminação ou a mistura entre as amostras, beleza? O transporte, né? Ele precisa ser adequado para o laboratório, mantendo-o em condições ideais. O que geralmente acontece? Tem muitas cidades que não têm laboratórios de análise de solo. Ou seja, o produtor ou profissional, ele precisa enviar essa amostra para um laboratório. Ele envia através dos correios. Ou seja, você vai colocar essa amostra dentro de uma caixa, toda envelopada, né? Você vai separar cada... Na verdade, o que a gente recomenda é que você envolva essa amostra em um plástico bolha, né? Porque a gente não pode deixar de pensar que, tipo assim, vai ser transportado através dos correios. Sabe-se lá como eles vão cuidar dessa caixa e tudo mais. Então, é importante a gente cuidar bem, sabe? Da embalagem ali, né? Envelopar muito bem essa amostra de solo para não ocorrer o risco de rompimento e tudo mais. Beleza? Então, ó, e o oitavo e último passo, né? É a análise laboratorial, né? Você vai enviar as amostras ao laboratório confiável para análise, né? Certifique-se de que... De fornecer, né? As informações pertinentes sobre a cultura ser cultivada para que as recomendações possam ser feitas com base nas necessidades específicas da cultura. Não é o laboratório que faz a recomendação de adubação, beleza? A recomendação ali de correção e tudo mais, né? Quem faz isso é o engenheiro, é o técnico responsável que você contrata, né? Que você contratou. No material, a gente explica como que você faz para estar realizando a recomendação de adubação e calagem. Com base nas amostras que você enviou, né? Com base no laudo do laboratório. No material, a gente disponibiliza também as planilhas de recomendação de adubação e calagem. Tá joia? Então, é simples. Você seleciona a cultura, pega os dados do laudo lá e coloca na planilha. E ela já faz toda a recomendação de adubação e de calagem. Beleza? Primeiro link da descrição, pessoal. Tem esse material. Vocês vão estar baixando todo esse conteúdo, beleza? Bom, agora vamos falar sobre os principais parâmetros a serem avaliados em uma análise de solo. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, deixem aí nos comentários. Tá joia? Qualquer dúvida sobre a parte de amostragem, sobre os parâmetros, né? Deixem aí nos comentários. Beleza? Bom, na análise de solo, vários parâmetros são avaliados para compreender a sua qualidade e composição. Alguns dos principais parâmetros incluem, primeiramente, o pH do solo, né? É a medida da acidez ou alcalinidade do solo, influenciando na disponibilidade de nutrientes para a planta. Prestem muita atenção no pH do solo. Se o pH está ácido, abaixo de 7, abaixo de 6,5, 7, significa que o solo está ácido. Ou seja, a planta não consegue absorver os nutrientes de forma adequada. O mesmo se dá se o solo está alcalino. Acima de 7,5, 8, né? Acima de 7,5, 8, o solo está alcalino. A planta também não consegue absorver os nutrientes de forma adequada. Na nossa loja, a gente disponibiliza também um medidor de pH de solo. Beleza? Acesse a nossa loja lá, que lá tem bastante material, bastante conteúdo com relação a essa parte de medição de pH. Beleza? Outro parâmetro também a ser avaliado é a textura do solo. Refere-se ali à proporção de areia, silt, argila no solo. Beleza? Afetando a drenagem e também a eração, retenção e retenção de água. São fatores que influenciam muito nessa parte de drenagem, né? A eração e retenção de água. Então, a textura do solo também é avaliada em uma análise de solo. Beleza? A capacidade de troca de cátions, que é o CTC. A capacidade do solo de reter e liberar nutrientes essenciais para as plantas. Isso é muito importante. Avaliar o CTC do solo, que é a capacidade do solo de reter e liberar os nutrientes essenciais para as plantas. Cada tipo de solo, cada cultura, cada ambiente ali tem o seu CTC ideal. Cada cultura tem ali o seu CTC ideal. Beleza? E também os teores de nutrientes essenciais. A avaliação dos níveis de nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e outros elementos vitais para o crescimento das plantas. Os teores de nutrientes são analisados também em uma análise de solo. Beleza? A condutividade elétrica, o EC, ele indica a quantidade de sais dissolvidos no solo, influenciando na salinidade e na disponibilidade de água para as plantas. Beleza? Influencia muito. A condutividade elétrica influencia muito na produtividade e na produtividade da sua lavoura. Então é muito importante a gente avaliar. Beleza? Laudo de análise de solo. Um laudo de análise de solo é um documento técnico que apresenta os resultados de testes laboratoriais realizados em amostras de solo. O laudo de análise de solo é uma ferramenta fundamental para garantir a sustentabilidade e a eficiência na produção agrícola. Essa é a carinha do laudo. Está pequeno aí para vocês, né? A gente vai aumentar aqui. Calma aí. O que vocês acham de a gente pegar um laudo aí de análise de solo na próxima aula e falar de cada item, simular aqui também, né? Vamos imaginar que é uma produção de milho, vamos imaginar que é uma produção de soja, vamos imaginar que é uma produção de arroz, trigo e por aí vai. É interessante, hein? Ó, no laudo da análise de solo, a gente tem os resultados da análise química, vocês podem ver aí o pH, o teor de nitrogênio, de magnésio, alumínio, de sódio também. Quando está escrito NS, vocês podem ver, né? NS é não solicitado, ou seja, o agrônomo ou produtor, ele não solicitou para o laboratório aquela medição, né? Por exemplo, a condutividade elétrica, ele não solicitou, está vendo no finalzinho? É, você vê, é um dado muito importante, mas aqui nesse caso, nessa situação, o produtor não solicitou. Às vezes o produtor já tem um medidor de condutividade elétrica na sua residência ali. Aí por isso que ele não pede, porque acaba saindo mais barato. Imagina, se você já tem um medidor de condutividade elétrica, você não precisa solicitar para o laboratório. Na nossa loja, a gente também disponibiliza medidores de EC, medidores de condutividade elétrica para o solo. Beleza? A gente disponibiliza também. Então, esses aqui são os resultados da análise química. A gente tem também os resultados complementares, que também é muito importante. Tá joia? Vocês podem ver que na descrição da amostra, ele deixou de 0 a 25 centímetros, de 25 a 50 centímetros. Novamente, são áreas que ele foi separando por talhões. A gente tem T2, T2, T3, T3, T4, T4, T5, T5. Ou seja, no talhão 2, o produtor, o agrônomo, ou técnico, ele retirou a amostra de 0 a 25 e de 25 a 50. Ou seja, a cada sub-área, ele tirou as amostras de 0 a 25 e de 25 a 50. Podia ser de 0 a 20 e de 20 a 40. Podia ser de 0 a 30 e de 30 a 60. Beleza? Vai depender muito aí da necessidade. A gente tem também os resultados da análise física. Beleza? Só que, nesse caso, o produtor, o técnico ou o agrônomo, ele não solicitou. Tá vendo? NS não solicitado. Beleza? Ó, pessoal, lembrando novamente, os materiais que vocês vão receber. Material de análise de solo, guia da adubação, manejo do solo, cálculo de calagem, por aí vai. São todos esses materiais que vocês vão receber. Beleza? Tudo isso de R$179,90 por apenas R$67,00. Você pode pagar parcelado, PIX, boleto, o que for melhor pra você. Beleza? Primeiro link da descrição pra você estar recebendo todo esse conteúdo. Com relação ao certificado, código da aula AMT002. A nossa equipe já vai estar disponibilizando lá no nosso grupo de WhatsApp, né? O formulário pra você estar preenchendo. Beleza? Então, ó, código da aula. AMT002. Ó, é por poucas horas, hein, pessoal? Por poucas horas. Tem muita gente esperando acabar a aula. Aí a pessoa entra aqui, já pula todas as aulas, coloca lá, né, o código da aula. Beleza? A gente vai até pensar aqui, ó, em uma forma da pessoa ter que assistir toda a aula, hein? Pra estar recebendo, né, o código da aula. Beleza? Então, ó, código da aula AMT002. Deixa anotado aí. E já vai lá no grupo de WhatsApp, que provavelmente a nossa equipe já está disponibilizando o formulário lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Lembrando que, ó, esses aqui são os conteúdos que vocês vão receber. Primeiro, o link da descrição. Tá joia? Pessoal, se você deseja se tornar um especialista em análise de solo, em adubação, em manejo do solo, né, em como aumentar a produtividade, esse é o material, esse é o conteúdo pra você. Beleza? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Qualquer dúvida também, chama lá os administradores do grupo de WhatsApp. Beleza? Pessoal, deixa eu voltar aqui, né, no código da aula. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a presença de cada um de vocês. Toda quarta-feira, né, se não ocorrer nenhum problema nem nada, toda quarta-feira a gente tem aula aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado e agradeço aí a presença de cada um de vocês.